Eu não sei como encarar isso, eu tô confuso Alex Eu só preciso de um tempo pra pensar E falha aí galera, aqui é o Luiz Hoje então, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Trazendo pra vocês logo após o episódio 9 O episódio 10 A X-Hunter continuando a sua jornada E o vídeo não deu nem uma hora E já bateu 10 mil likes Então mano, acho que não vou nem pedir mais Afim coisas Sério hein mesmo mano, vocês são de outro mundo O apoio que vocês estão me dando Eu tô louco, então é isso aí Se pá, hoje tem mais um vídeo Não vou dar certeza porque eu quero fazer um de modo carreira Tá, o modo carreira com a Aston Villa Caso você não saiba, eu tô fazendo um modo carreira com a Aston Villa Vou deixar o primeiro episódio Na descrição, tem uma intro maravilinda Lá, que eu fiz Ficou muito legal mesmo, não foi porque eu fiz Obviamente não, longe disso Mas eu quero muito que vocês pelo menos assistam O primeiro episódio Então depois desse episódio aqui Vocês vão lá e assistam o episódio De modo carreira Caso gostem, comecem a acompanhar Mas eu vou falar Pra quem assiste o modo carreira Que vou dar uma pausa Até eu fechar o The Journey Então hoje vai ter Vou tentar ter três vídeos Obviamente E amanhã eu vou fazer três vídeos De The Journey Provavelmente também Tá, vou dormir Porque eu não dormi Tô virando o dia Eu sou um idiota Eu sei Mas tudo vai valer a pena Ok Tudo vale a pena aí Vocês dando muitos likes Pedindo Se inscrevendo Galera A gente já bateu 360 mil inscritos A gente tava com 350 Ontem eu bati Isso é muito foda E obrigado, obrigado, obrigado 10 mil likes Amanhã Ou ainda hoje Teremos mais um vídeo De The Journey 10 mil likezinhos E claro Se você é novo E não tava inscrito Se inscreva É nóis Vamos aqui em personalização Tem uma calça preta Que eu acho que eu gostei bastante Eu vou querer usá-la Legal É, a calça preta é melhor A gente tá com quase 500 mil seguidores no Twitter Quase, mano Faltar mil seguidores Vamos ver o que tem de interessante aqui Agora com você no time Ninguém segura a gente E marcou a gente Porque a gente é a gente É, muita gente Eu sabia que você Daria ser da MLS, Alexander Graças a você A Dorgida voltou a acreditar Que dá pra chegar nas quartas A gente já tá, mano A gente vai tá Nessa mata-mata Com certeza Feliz de ver o Alexander Brigando por uma vaga No mata-mata Tudo que ele sabe Aprendeu comigo O Daniel Willis é muito foda, velho Olha aí Galaxy tornou o caminho das vitórias É nóis Osários também mandou Tenho que reconhecer Que o Alexander Foi um fundamental É nóis, mano Tamo junto A gente não conseguiu isso Sozinho, né A gente conseguiu juntos E a gente ainda consegue Alcançar Será o Real Será que a gente consegue Ficar em primeiro do grupo Acho difícil A gente tem dois jogos na frente E eles estão com três pontos na frente Bem difícil mesmo Vamos avançar, meu O que vai acontecer No episódio de hoje A gente voltou no café Ou o que É, voltou no café Do meu pai lá É verdade É verdade Trouxe um contrato da Coca E aí Fechamos o contrato Os caras praticamente Imploraram pra fechar com você Já querem te colocar No próximo anúncio Pra TV Junto com seu amigo As filmagens começam Semana que vem Acho que tô pegando O jeito de empresário Boa, pai Eu nem acredito Aí sim, velho Fico feliz por você, filho A gente sempre quer ver Os filhos se dando Melhor que a gente Mas olha Tem uma coisa Que eu preciso te explicar Vixe É que De novo, não Não olhe agora Mas não é aquela menina Que invadiu o vestiário Kim? O que você tá fazendo aqui? Então contou pra ele Kim? Parece que nunca chegaria O momento certo Eu tava louca pra te conhecer Nem acreditei Quando o papai disse Que ia jogar aqui Pai? Pai? O que? Não contou pra ele Alex Peraí, tá dizendo Que ela é minha irmã? Alex Eu estava esperando Você se ajeitar, filho Eu não queria Te atrapalhar em campo Você só pode Tá me zoando Eu ia dizer a mesma coisa Sério que ainda Não tinha contado pra ele? Cara Ela é muito gada Pra ser minha irmã Eu Eu não sei como encarar isso Eu tô confuso Alex Eu Só Preciso de um tempo Pra pensar Caramba, velho Muito gatinha, velho Minha irmã é gato Ô, grá Tá Eu acho que eu deveria Estar com outro pensamento Tipo, pensamento Pô, minha irmã Nossa, eu descobri Que eu tenho uma irmã Mas não Nossa, não vou poder mais pegar Isso pra você ver Tô na cabeça de quem? Do Alex Hunter Eu acho que ele é virgem Não sei A minha teoria É que o Alex Hunter é virgem Então Por isso que eu pensei Desculpa Meu Deus Vamos aqui na social Ver se tem alguma coisa O Henrique Andando com você Parece coisa de videogame Coca-Cola Seja bem-vindo A família Coca-Cola Alex Hunter Hashtag Bem-vindo Alex Hashtag Sinto o sabor É nóis, mano Hashtag Paga nóis, né Agora não sei Qual que vai ser O título do vídeo Fechei um contrato com a Coca Ou achei uma irmã do nada Acho que achei uma irmã do nada É melhor Vamos avançar de novo Vai ter outra cutscene? Não, é dia de treino Olha aí Mais uma vez Ah, nos dois Bem Eu não mostro os treinos Porque seria muito cansativo Imagina vocês vendo isso aqui Toda vez Eu não mostro, velho Só pega as notas E é nóis E aí, beleza, mano? Alex Hunter Friend of the Stars Sure you wanna be seen Walking around with me? Que isso? I'm man enough to admit it When I'm wrong Thought you were a joke When you started hanging With A-listers But you've been playing Out of your mind, man É nóis Sempre soube que eu dou uma conta Valeu, cara Nada vai atrapalhar a minha carreira Cara Valeu, cara Valeu, cara É nóis Só vamos aí Zard Esse é o cara, mano Olha, achei essa cena Bem desnecessária, né? Mas como eu não sou Invernitor do jogo Eu Tanto faz Vamos ver a mamãezinha Meu menino Alexander É o titular da L.A. Galaxy Hoje Ah, tá ligado, né, mãe? Como diria a minha mãe Eu não sou filho da frouxa véia Então Só vamos Cara, se essa chuteira aqui Que tem vários pontilhadinhos É Adidas Messi Mercury Pack Da hora, hein, mano Da hora pra caramba Eita A gente pode passar o Salt Lake Será? Contra eles o jogo? Não, é contra o Whitecaps Mas, mano Se a gente ganhar E os caras aqui Perder, viado A gente pode passar eles Não sei não Bora pro jogo de hoje Vamos ver o que que dá Tudo pronto no gramado virtual do FIFA Eu sou o Thiago Leifert Estou claro, é óbvio Sim, com ele, Caio Ribeiro Mais um ano de parceria, Thiagão E tomara que o jogo seja bom Porque ninguém quer ver 0 a 0 Ninguém quer ver 0 a 0 Caio Ribeiro Estamos aqui com o Alex Hunter E ele é bonitão, velho Ele é bonitão, bonitaço Estamos com o segundo uniforme É a primeira vez que ele jogue com esse uniforme aqui Eu acho, né, velho? Estamos aqui contra o Whitecaps Ok, vamos lá Então, tentar uma vitória Seria sensacional Opa, Zardy sou boa boa já Dá bom aqui Eita 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 Boa Só faz Só faz O Austin conseguiu pegar no último segundo Eu falei Piglet da outra vez Mas é Leggett Letgett Letgett Não sei falar, foda-se Letgett Letgett errou Ele se manda pro ator Meu azedor E op Pega a bola No último segundo Eita Demais, meu amigo Não escantei A gente sempre toma gol, velho Não, agora não Opa É eu Aí, 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 aí Aqui sou eu Aqui sou eu Nossa, como é que eu errei Não, deixa de tomar gol Tá atrás e voltou Dá balão, dá balão Eita que bola que eu lancei, viado Meu amigo Olha o cruzamento Que isso Goleiro desgraçado, mano O goleiro de Viva Novo não pega nada Beleza, vinha da bola Vai Vem vindo Cruzamento Boa Vinha da bola Vem Vem comigo, Zardes Que isso Que bolona Chutei pra fora É que eu tinha passado Pra pedir a bola Eu não vi que esse arrombado Tinha tocado de primeira Tá ligado Eu cheguei chutando Chutei mal, hein Bela bola Ai, chuta Foda-se Tá Ai, 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 ai Papizzo Linda voltou em mim Linda Tá Ai, jurei que ia ser o pênalti Da trave Eu não tava esperando um jute Com esse efeito Tira de lá Mano Tá difícil de jogo, véi Primeiro jogo dificílimo Aqui, nossa Da bola Minha aqui no pole Boa Correndo Correndo Não, deixa eu correr Não, deixa eu correr Ah, nossa Pegou Vamos lá na sobra Tá bom Acabou o primeiro tempo Ei, não tá impedido Cortado pra fora Ei, tá difícil, hein Calma, Zardes Chutou, Zardes Que me chutar Ai É aqui comigo É comigo 7.5 Faça duas assistências Que isso É foda Linda bola Agora é o Do Santos Que tá lá na frente comigo Vai passar ali embaixo Vou tocar assim mesmo Pedir pro Ui, ui, ui Boa Ai, não tá Perdido, né Pelo amor de Deus Voltou em mim Esse é o Hunter Tá indo pra cima Olha o Mota Tá Tá lá Manda pela boca Manda, manda Fica quieto aí Do jeito do caralho Gol que pode valer Uma vaga antecipada Pros mata-matas Acho que o Galaxy Não vai deixar isso escapar não Tiago Comecei a jogada Queria, né Que o Alessandrinho Tocasse de novo Pra mim ali Eu ia estar livre Mas ele chutou Eu fiz o gol Tá bom também Eu quero ganhar o jogo Pelo menos, né O que importa é ganhar o jogo Se eu não conseguir Fazer assistências Acontece Pegou ainda Meu Deus Eu fui muito faminha Nisso, né Pedi a bola Pra fazer o gol Vai, mano Tira Meu Sai, tira Meu Boa, Jop Daqui, daqui Meu Tocou só o que sabe Meu Meu Na trave Voltou Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Tocou Ui 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 E acaba o jogo 1 a 0 Gol de Alessandrinho Vitória Veio Assistência Não veio E segundo jogo A gente não marca gol Acho que tá na hora De trocar chuteira Né Beleza, molecada 8.2 Nem uma assistência Nem um gol Vencemos a partida Pelo menos, tá Desde que a gente chegou Não perdemos Feedback do manager A gente tem O atacante Não precisa Marcar gols Mas manter a posse De bola Também é importante Beleza Eu marquei bem Não fiz gol Por causa que Não tive oportunidades Exatamente isso Melhor em campo Fui eu Ainda assim Fui eu Ok O cara que deu O cara que deu o passo Ali em cima Mas foi o melhor É nóis É, eu sou incrível mesmo Não basta falar em cima O negócio é provar Eu não ia deixar A vaga do mata-mata Escapar Estratégia do técnico Deu certo Não basta falar Em cima Melhor O negócio é provar Ah Velho Estratégia do técnico Eu não sou Mano Eu não consigo Velho Falar Essa posse é inflamada Parabéns O time dominou o jogo E mereceu a classificação Para os mata-matas Foi impressionante Vamos encarar Um jogo de cada vez Mas estamos preparados Parabéns mais uma vez E boa sorte no mata-mata Valeu Obrigado mesmo 8.2 Não devemos ter evoluído muito A gente não fez nenhum gol Nenhuma assistência A nossa receita aumentou Nosso valor está com 15 milhões ainda Aqui eu não quero ver Nossa, seguidores Não conseguimos ainda Os 500 mil Isso é triste Opa Conseguimos sim Os 500 milhões Ok E a gente conseguiu Um tênis novo Eu acho Quero muito ver Esse tênis novo Listras aqui Vamos mudar um pouquinho A roupa Botar essa camisa preta Agora eu só uso Camisa branca E calçado Vamos ver se calçado Roxo e branco Aí aqui Vamos mudar de chuteira Então Acho que está na hora Dar uma mudadinha Alex Hunter Está muito ruim Da chuteira Vamos ver aqui As mais bonitanas Olha essa aqui Viado Olha que linda Mano Maravilhindas Mas por hoje É só A gente descobriu Que temos uma irmã A gente atinou Um contrato com a Coca E no próximo episódio Caso a gente atinja 10 mil likes A gente vê o que acontece Eu estou muito ansioso Para saber Eu admiro Que estou um pouco ansioso E vocês? Então já sabe o que fazer E claro Se vocês não estão inscritos Gostaram do que viram Se inscrevam Manda o canal Para um amigo de vocês Que vai ajudar Muito 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 mesmo Eu também falei No vídeo De meio dia Que se pá Eu ia soltar Alguns spoilers Aí No instagram Ok moleque Para quem não me segue É a finco com dois os Me segue lá Que eu ia soltar Nos stories Eu acho que eu não vou Mais fazer isso Por causa que muita gente Me segue E muita gente Não quer saber Não vai jogar ainda Do The Journey Então vou dar uma guardada E depois eu faço Um vídeo Né mano Se pá Um vídeo Falando sobre Spoiler De The Journey Antes de acabar Isso aqui Sei lá Fique ligado Nas minhas redes sociais Para saber mais Ok? Fique ligado lá Que vai ser sensacional Twitter, Instagram, Facebook Tudo aqui na descrição Aqui embaixo E eu acho que já falei tudo Então um grande abraço Luiz Um beijo no coração De todos vocês E até O nosso próximo vídeo Tchau